Esse Divino Fogão é muito bom. Shopping, eu gosto muito de shopping, tem gente que fala que não gosta de shopping, mas... As pessoas amam shopping, que é um lugar confortável, que é mais lazer do que compras, mas aí você acaba comprando. Bom, por que eu tô fã de shopping? Porque o fundo da análise de hoje é o SHPH11, Shopping Pátio Igenianópolis. Então ele é o próprio fundo imobiliário que já tem o shopping. Então é uma forma que eles devem ter conseguido recursos pra fazer o shopping e fazer dar certo o negócio. Então, agora como ele tá na bolsa, é famoso, fica em São Paulo, tem 32.639 comentários, tudo com nota máxima. Então, você tem a possibilidade de ficar sócio desse prédio pela cota de 822 reais. Então, se você tiver 822 reais, você consegue comprar uma participação do prédio, do shopping. Mas será que vale a pena? Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Lembrando que eu não sou sócio desse fundo imobiliário e que é apenas uma opinião minha, não é uma equilibradação de compra. Vamos lá. Bom, o valor patrimonial, eu gosto de olhar, o shopping vale meio bilhão e tá sendo negociado em meio bilhão. Pode ser muito bom. Você pode comprar o shopping pelo valor que vale. Ele tá noventa por cento ocupado. Então, uma boa taxa. Principalmente durante a crise ainda. Pode ser muito bom. Vai ter um vídeo aqui, deixa eu ver se vai mostrar o shopping. Bom, não vai mostrar o shopping. Mas que nem viu aqui na foto, né? Dá pra ter uma ideia. Deixa eu ver se tem uma foto por fora dele. É um shopping, né? Um quadradão. Nesse caso aqui, ele é um shopping famoso, né? Já que ele tem 32 mil comentários. Então é um shopping que se destaca pelo... Pela essa parte aqui, ó, do meio. Tem uma arquitetura diferenciada. Um painel de vidro. Então aqui a entrada do shopping, eu acho que seja isso. Então é isso que a gente vai poder ter. Pode ser até um shopping pequeno. Mas como ele vale meio bilhão, então ainda é muito dinheiro. E nas fotos aqui mostra que é um shopping bem gigante, no caso. Então isso aí é relevante. Bom, e aí o dividendo. Desde 2009, falando de dividendo. Então, desde 2009, menos um pouquinho durante a crise da pandemia. Que teve uma zeragem no aluguel. Mas já voltou, já tá normal, já tá tudo no vapor. Bom, esse é o dividendo. Dividendo de 0 a 38% ao mês. É muito alto. Durante a pandemia foi muito baixo. E agora voltou a ser alto. Por causa disso, eu já preferi a cautela. Como agora, deixa eu ver o histórico. Como agora aumentou... Para R$4,74. É possível ver que em janeiro, de todos os anos, são pagados mais do que realmente é. Então, podemos dizer que, na média, é um 0,40% ao mês. Então é muito baixo, 0,45%. Mas é um monoativo. Um ativo apenas. Existem outros ativos na Bolsa de Flores. Mais de 10 shoppings. 20 shoppings. É 40 shoppings, eu já vi. Com valor patrimonial legal. Com dinheiro muito alto. Com menor risco do que esse aqui. Monoativo. E com dinheiro meio baixo, na minha opinião. Bom, espero que tenha gostado. Se inscreve no canal, comente. Veja o livro Como Se Apresentar Com Ações. O curso Como Se Apresentar Com Ações. Para você aprender investimentos da maneira certa. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.